Gente, a história do sofá, eu e o Jean compramos um sofá novo, né? E aí me ligaram falando, olha, a gente tá aqui pra entregar o sofá, antes do previsto. O que normalmente é uma coisa muito boa, né? Só que, tipo assim, eles não avisaram, ah, a gente vai entregar o sofá em segunda, foi, estamos aqui. Ok, aí eu tava deixando o Lafa no banho, né? Que é do lado de casa, voltei pra casa e tal, subi. E assim, gente, a minha geladeira, ela fica na área de serviço. Quem viu o tour pelo meu apartamento, lembra que a minha geladeira fica na área de serviço, porque o dono lá, é alugado, né? O dono do apartamento fez de um jeito que a geladeira tinha que ficar lá. E aí, pra o sofá entrar, eu tive que tirar a geladeira do lugar que ela tava e colocar ela pra cozinha, pra poder ter espaço pro sofá entrar. Esse foi o primeiro perrengue, né? Aí eu pedi do moço pra deixar o sofá ali no lugar específico da sala e tal, ok? O áudio tá baixo, falaram. Vou aumentar aqui, pedi pro moço deixar ali num lugar específico e ele não montou o sofá, né? Porque foi uma economia burra, por isso, tá? Foi uma economia burra, essa é a verdade, gente. Que eu fui carregada de nunca mais te deixar... É, eu falei pra Jessica, nunca mais me deixa fazer essa economia burra. Porque quando eu fui comprar o sofá, a moça falou assim... Ah, pra montar? Tranquilinho, de boa. Ela falou, é muito simples, é super fácil e tal, tudo certo aí? Tudo, tudo. Ok, né? Eu falei, bom, tá cedo ainda, era tipo nove e pouco da manhã. Falei, vou montar o sofá, porque quando o Jean chegar em casa, final da tarde, ele vai entrar em casa e tipo, pô, do nada vai ter um sofá novo aqui. Surpresa. Surpresa. E aí fui montar o sofá sozinha, gente. Você não tá entendendo o perrengue que foi. Porque aí eu sozinha, né? Tive que tirar toda a embalagem do sofá, que vem tipo super embalado, com o tecido, papelão, plástico... Cara, tinha muita coisa. Aí eu fui lá, né? Na paciência, fui tirando tudo, não sei o que, não sei o que. Aí fui botar o lugar, o sofá no lugar que ele deveria estar. Fui tirar o sofá, porque a gente tava com o nosso sofá lá em casa, né? Tirei o sofá, me ferrei, carregando pro outro lado, carregando de um lado só e arrastando do outro, né? Porque eu não tinha o que fazer. Tipo assim, era impossível eu carregar o sofá sozinho, porque ele é grande, maior que eu. Aí fui, não sei o que, beleza. Fui montar o sofá. Cara, é difícil? Não. Mas fazer sozinha dificulta. Porque as peças são grandes, então pra tu encaixar um negócio no outro, é inconveniente. Essa é a palavra. Aí, beleza, né? Fui conseguir, né, colocar as partes que tu senta, uma encaixada na outra e tal. Fui colocar o encosto. Falei pra Jéssica, falei, mano, eu tô parecendo em Dragon Ball, porque, tipo assim, eu tava já, sabe quando tu tá fazendo tanta dor, tipo, o pessoal que... Tanta dor? Tanta força. Tipo, o pessoal que joga tênis e faz aquele... Porque, tipo assim, tá dando tudo de ser, né? Tá, pô, metendo a força. Era eu empurrando o negócio. Como é que é? Eu tava, tipo assim, no... Ah! Era isso, gente. Eu tava fazendo tanta força pra empurrar o negócio no sofá. Shhh, tá isso. Tava falando que tava baixo. Tô vendo. É, que eu tava desse jeito. Aí, essa aqui que tá morando a duas quadras da minha casa, ao invés de falar, vai te ajudar, virou, falou, filma pra eu ver. Ha, 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 ha. Aí, eu liguei pra ela em vídeo, né? Falei, olha aí, tô fudida e tal. Aí, beleza. Desliguei, não sei o que. Aí, só que nesse meio tempo, o Lafa foi ficar pronto. Eu tinha que buscar o Lafa. Aí, eu falei, vou aproveitar pra descer com o lixo. Aí, foi uma questão. Aí, tu vai ter que levantar pra fazer. Aí, eu vou levantar. Como é que foi pra jogar o lixo? Aí, gente, tinha muito lixo, porque, né, o sofá veio embalado em muita coisa. Então, aí, tipo assim, ó, o lixo, eu peguei o tecido que vem embalando por fora e coloquei ele, tipo, por baixo do lixo e consegui unir as pontas. E aí, eu conseguia carregar, tipo assim, puxando pelo negócio. Só que, mano, eu não conseguia abraçar, porque era muita coisa. Então, eu não conseguia nem abraçar o lixo. E se eu botasse em pé, ele era maior do que eu, entendeu? Aí, eu fui puxando pelo tecido, me fudendo. Tava chovendo. Aí, eu ia buscar lá. Eu meti um guarda-chuvazão aqui no meu braço, né, apoiado assim. E fui-me embora. Fui indo. Pela estrada fora. Cheguei no corredor da área de serviço, apoiei o lixo, chamei o elevador. O elevador chegou. Todo perrengue, tarará, tarará. Beleza. Cheguei lá no negócio de pôr o lixo, né? Aí, eu pensei, bom... No negócio de pôr o lixo, pôr o lixeiro. No térreo, tipo assim, não. Ah, tá. Tá. Fui, né, de novo. Apoia o guarda-chuva, porque ele tava caindo aqui. Tira o lixo, né? Todo esse negócio. Aí, eu falei, vou abrir a tampa da lixeira e apoiar ela aqui. Porque aí, com as duas mãos, vai ser difícil. Mas, eu vou pegar e pôr, colocar dentro do lixo. Não dava pra abrir a tampa da lixeira. Tipo assim, tem teto, sabe? Tem coisa em cima, então, ela só abria, tipo, até aqui. Ou seja, ela não ficava apoiada em nenhum lugar, sabe? Eu tinha que ficar segurando. Aí, veio o momento de humilhação, Master, né? Acabou. Não, não acabou. Porque aí, eu falei, me fudir. Quando eu contei essa história pro G, ele falou, porque tu não deixou de pôr ao lado. O papai me falou a mesma coisa. Eu falei, não pensei nisso, né? Não ia deixar ao lado, já tava ali, nessa situação. Falei, bom, vou ter que me virar. O guarda-chuva estava pleno, apoiado lá na parede. Porra, tu podia ter usado um guarda-chuva pra colocar... Não ia ter como, irmã. Não tinha abertura. Aquele guarda-chuva é o grande que eu uso, da Minnie. Tipo assim, não ia ter abertura pra ele ficar lá. E outra, ele ia ficar equilibrado. Ali, né? Aí, o que que eu fiz? Atenção, caso vocês estejam precisando disso em algum momento, tá? Essa é a técnica. A técnica da gata. Eu puxei. Tá, que é lixeira. A Jéssica é o lixo. Eu puxei o negócio. Botei na minha frente. Apoiei aqui. Entre eu e o lixo, né? Apoiei aqui com as pernas. Aí, eu fui pegando aqui por baixo, enquanto eu abri a tampa com o outro braço. E fui puxando pra cima, com o braço e com a perna, assim. Até eu consegui, tipo, subir o suficiente pra segurar a tampa. Peguei o outro lado. Falei, bom, agora vai, né? E fui enfiando. Quase que eu entrava junto no lixo, gente. E fui enfiando. Até finalmente, pô, consegui colocar ali a maior parte. Eu empurrei o resto, né? Fechei. E comecei a rir imaginando o porteiro vendo essa cena pela câmera na garagem. Cara, eu queria muito ter acesso a essa câmera. Eu queria pegar filmagem porque eu queria me ver nessa cena, entendeu? Enfim, gente. Aí, fui lá buscar o Lafa. Eu voltei. E ainda foi depois, só que eu voltei, que eu fui enfiar o encosto. Porque quando eu te liguei, eu te contei toda a saga do lixo já, né? O Lafa tava lá já. E aspirei a casa 500 vezes, gente, nesse meio do caminho porque fica, né, com pó, tipo, pedacinho de coisa. Gente, foi a segunda vez que eu escutei essa história e foi tão engraçada quanto a primeira vez que eu escutei essa história. Cara, enfim, gente. Essa foi a saga do sofá. Mas consegui, tá? Jean chegou em casa e estava lá o sofá montado, pleno. E o Jean, tipo, aí eu falei, valoriza. Valoriza esse sofá. Valoriza. A portaria se divertindo com a Thaísa. É, eu gerei entretenimento aquela manhã. Eu fui assunto certeza da portaria. Na hora do almoço, adivinha sobre quem que eles estavam falando. Exatamente. Irmã, tu vai me deixar um negocinho aqui pra apoiar meu pé? Obrigada. Ah, subi no elevador. Ah, ainda teve isso. A Jéssica, a gente foi gravar. Já saiu esse negócio? Já, flopou, inclusive. Ah, eu nem vi. Gente, a gente foi gravar um TikTok. A melhor parte desse TikTok foi a parte que não foi gravada. É porque eu acho que a gente gravou fora da música. Tipo, a primeira parte ficou boa. É. Aí foi que a gente gravou fora. É, exatamente. Ficou bonzão. Mandaram aqui. Enfim, foi um TikTok que a gente gravou. Que é aquela trend que do nada a galera olhe e desce. É a música da Beyoncé. Sabe, desce. É a música da Beyoncé. É. Aí, a gente teve a brilhante ideia de fazer com a porta do elevador abrindo. E aí, eu dentro do elevador, a Jéssica fora, né? Tipo, se a porta abre, a gente desce. Beleza. Eu e a Jéssica, a gente não estava conseguindo acertar o tempo uma da outra. Porque, tipo assim, eu falava, deixa a porta abrir. Aí, a gente desce. Aí, quando eu abri a porta, a Jéssica já estava lá no show. Aí, quando não abri a porta, eu estava lá no show. Porque a Jéssica já veio. E a Jéssica estava me esperando. Detalhe, que elas estavam gritando. Vai! E ninguém ia. É. A porta dentro do elevador. Vai! Eu gravando. E elas paradas. Eu errei. Então, no meio dessa saga, aí, está aqui, né? No prédio comercial ainda. Vale ressaltar. É. Não era no nosso prédio residencial. E eu já estava ficando nervosa. Porque eu estava assim. Eu falei, mano. Mano, daqui a pouco, vão falar comigo por esse negócio aqui do elevador. Vão falar. Tipo assim, olha, dá para parar a brincadeira aí? Porque lá a gente estava eu fechando e abrindo a porta, né? Fechando e abrindo a porta. Fechando e abrindo a porta. Aí, de repente, a gente lá... Não, agora vai, agora vai, agora vai. Lá pela décima quinta vez que a gente, tipo, não, beleza. Agora vai. A porta vai... Aí, a Gabi, sei lá, vai no que eu fui apertar para abrir a porta. Ela é quando eu comecei a subir. Aí, eu... Ah! Cara, já é melhor. Eu estava... A Jessica, ela estava na frente para fingir que estava abrindo. E a gente estava abrindo e a gente só viu o negócio subindo. Eu estava pronta aqui, segurando na porta, na pose, para conseguir descer e fazer o tum. Aí, a gente... Vai! Quando eu... Aí, eu escutei a Thaísa gritar. Quando eu olhei para o negócio do elevador, comecei a ver subindo o andar. Aí, eu... Meu Deus! Já parou o elevador. Gente, eu precisei sentar no chão, porque eu estava para mimijar de rir na hora. Eu e a Gabi, a gente teve uma crise. Ainda bem que ele parou em um outro andar. Não entrou ninguém, mas eu também estava assim, não é? Abriu a porta, fecha, fecha. Não deu nem tempo da pessoa que segurou o elevador. É. Eu fecho, 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 fecho. Aí, fechou. Aí, eu apertei o nosso andar e voltou. Aí, enfim. Cara, quando a Thaísa chegou no nosso andar de volta, que abriu a porta, a gente... Cara, que eu estava todo mundo ouvindo. E o pior que a gente fez isso aí, que ela voltou e ela voltou descendo. É. Eu voltei, né? Eu falei, vai que está gravando, né? Quando abriu a porta, ela... Descendo sozinha. Esse foi o... Perdemos a Thaísa mais literal de tudo. Foi mesmo. Foi mesmo. Entendeu? Eu sinto muito, vocês só sofrem. Cara, é difícil, Alê. É difícil. Força para essa guerreira. Lembrei.